A Flor do Liro No terreno a gente faz uma latada Se vê a rapaziada animada no salão O sanfoneiro quando pega no pagode Todo mundo se sacode batendo com a malibu A Flor do Liro No terreno a gente faz uma latada Se vê a rapaziada animada no salão O sanfoneiro quando pega no pagode Todo mundo se sacode batendo com a malibu A Flor do Liro No terreno 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 a Flor do Liro Aplausos